Fala galera, eu sou o Meg da LGame Fazer mais um vídeo E hoje, como vocês viram, vou jogar GTA San Andreas Como eu tô segurando a câmera Vai ser meio difícil de mim Fazer as animações Mas eu consegui Aqui, tô com GTA O tanto que eu prometia pra vocês Aqui ó, GTAzão Tá vendo aí, ó? Aí, ó Tá vendo aí? Olha ali, vamos correr Correndo na pista Correndo na pista Vamos chegar lá, galera Vamos chegar lá Que eu vou roubar um carro Vamos lá Eita, eita, eita Vamos meter a porra de novo Galera Eu não sei muito fazer muitas animações ainda Porque Eu acabei de estar lá Eu já jogava Sim, eu já jogava Esse cara tá doidão Toma 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 na cara Toma na cara Pronto Pronto Vamos tentar entrar dentro dessa cadeia Bora Vai logo Tem que esperar isso, galera Vou dar um corte Vou dar um corte Aí, galera Foi Vou tentar entrar dentro da delegacia Galera Só vão dar tiro em mim Mas tudo bem Eu vou Ninguém tá me vendo Eu vou entrar ali E pegar uma arma Colete Colete Tô com colete Bora Eu vim pra cá Pra esse corredor Eu lembro que tinha uma coisa roxa Galera Aqui Fica com isso assim Escondido Tá, galera Porque senão Eles vão ver E vão tentar me Me matar Aqui, né, galera E eu vou sair daqui Senão Dá ruim Pode dar ruim mesmo Nossa Eu tô aqui dentro, galera E eu tô correndo O maior risco Das coisas Que podem acontecer Nossa Tava gravando assim Assim Bora Eu completei Umas Seis missões No máximo Agora Pouco Que estalou Corre Tive que empurrar O policial Oh, rapaz Não Vai dar tiro Vai dar tiro Pro alto Vai dar muitas estrelas E vai dar ruim Principalmente A principal coisa Vai dar ruim Então Bora entrar Nessa sala Ah, eu quero sair Desse lugar Infernal Ah, eu lembro Não pode pegar a arma Deu ruim Deu ruim Eu vou ter que ficar Com isso na mão E quem vem Toma Quem vem Toma Quem vem Toma Ai Ai Eu tô Tô falando Tô falando Uma rapa Ninguém Ninguém Me escuta Né, galera Toma Todo mundo Tá com medo Eu dou tiro Toma 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 Quatro estrelas Sou bom, galera Sou bom Toma 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 Quem vem Quem vem Tô com um pouquinho De vida Ah, vou morrer 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 Então, galera Vamos só andar Um pouquinho De carro No segundo vídeo Que eu vou gravar De GTA Não vai ser hoje Eu vou pegar Um avião Tá, galera E vou ir Pra uma cidade desconhecida Que ninguém nunca Conheceu Tá, tem como trabalhar De táxi Se eu não me engano Tem Tem que apertar Alguma coisa Tem que apertar Dois Mas eu não vou Não Vamos buzinar Acordar o povo Acorda pra vida Acorda 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 Ih, deu polícia Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu polícia Galera Agora Agora Eu tô lascado Bora, bora, bora Que deu polícia Vai, 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 vai Vai que deu polícia Bora, bora, bora Bora pra aquele lugar Lá, galera Tem lugar Que é bom Pra se esconder Corre da polícia É bom ali É bom ali É bom ir ali Às vezes o carro Não aguenta subir Isso Sabia, galera É, não aguentou Vou ter que sair Sai e corre Sai e corre E apalar, né É que tem que fazer Com um braço Só as coisas Galera Pra você ver Como é que eu tô indo bem Porque É muito difícil Jogar com um braço Só, né, galera E então, galera Esse foi o vídeo Se você mais tem gostado Só foi uma demonstraçãozinha E Fui Deixa um like Tchau Tchau E aí E aí Tchau